Eu comecei esse ano numa pesquisa financiada pela IPEA, chamada Desafios da Nação. Essa pesquisa basicamente identificava como uma das razões de entrave, hoje em dia, não só do setor privado, mas de uma maneira geral para o Brasil, para fazer negócio no Brasil, o risco regulatório. Começava um pouco a discutir sobre concessões de energia elétrica, que tinham acontecido na época do governo Dilma, mas a coisa se estendeu para fazer uma discussão um pouco maior e ver qual é o grau de previsibilidade que você tem hoje em dia sobre as decisões regulatórias. E eu acho que o caso do Uber é bastante interessante nesse aspecto, porque, quando você vê um pouco o movimento do regulador, você não entende direito o caminho que ele seguiu. E aí a gente resolveu fazer uma outra pesquisa na FGV, envolvendo não só o Brasil, mas também algumas cidades do mundo. Então, a gente selecionou 23 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, e, com base nisso, a gente pôde um pouco enxergar qual era o movimento regulatório. E é relativamente interessante, mas os ciclos, eles correm. Teve um grande movimento, um primeiro ciclo que a gente viveu no Brasil também, de uma tentativa de banimento, de proibição do aplicativo. E o que é mais interessante em relação a esse primeiro movimento é que ele aconteceu em vários lugares do mundo. Não necessariamente se concretizou, mas houve tentativas, houve discussões sobre a possibilidade de banimento e proibição da tecnologia. E, em pouquíssimas oportunidades, você viu algum movimento de justificativa estruturada dessa proibição. E aí, para tentar exemplificar isso, para quem é economista ou quem gosta de trabalhar um pouco com a área, a tecnologia veio e resolveu uma série de problemas que existiam no transporte individual. Então, ela veio, ela reduziu a simetria de informação, você consegue ver o tempo que você demora para chegar no lugar, você consegue ver as alternativas de rota, você consegue ver quem é o motorista, tudo isso antes de você entrar no carro. E, para quem não sabe, grande parte do que se discutia, por exemplo, sobre regulação de táxi, que é a regulação de preços de táxi, estava associada à simetria de informação. Então, em tese, a tecnologia veio e eliminou um problema regulatório e eu busquei proibir aquela determinada tecnologia. E ela não só eliminou esse problema de assimetria, ela eliminou outros problemas também. Quando ela dá aquele rating do motorista, ela resolve um problema que se discutia pouco sobre o táxi, as pessoas focavam mais em simetria de informação, de uma maneira geral, mas sobre a questão do monopólio situacional. Pessoas recusando corridas, você sendo maltratado, então, a tecnologia também conseguiu resolver isso. E, em certa medida, eu acredito nisso também, ela também viabilizou novos modelos de transporte, que podem até ser benéficos, como, por exemplo, reduzindo externalidades negativas relacionadas a congestionamento e poluição. Não houve uma análise que eu me lembre, fazendo algo detido sobre isso, para justificar uma decisão de banimento de proibição da tecnologia. Então, tem que ter um certo... É engraçado ver esse primeiro movimento e ver o quanto ele foi ajustificado, ele foi sem justificativa estruturada. E aí veio esse segundo movimento, que a Mariana até refletiu um pouco nos slides dela, que é uma regulação muito à semelhança do que já existia. Você pegava os moldes, as variáveis que você regulava no táxi, você tentou jogar isso para dentro dos aplicativos. Então, as pessoas voltam a tentar discutir regulação de entrada, voltam a tentar discutir regulação de preço. E aí criou-se modelos. Aqui em São Paulo existia a discussão do táxi preto. Mas você vê esse movimento acontecendo e, de novo, uma dificuldade muito grande de você encontrar uma justificativa para isso. E o que é engraçado, até voltando ao ponto da proibição, não só você teve uma redução de problemas econômicos, de falhas regulatórias, como você também estava brigando contra a opinião da população. Você tinha um problema histórico de falta de licenças, em São Paulo, se estou falando do táxi. Esse déficit era histórico, inclusive ele gerava um mercado artificial de vendas de licenças. E ele veio ao encontro do que a população estava querendo. E eu me lembro também que tinha uma pesquisa, acho que não se me engano, sobre a Folha de São Paulo, de ver o quanto as pessoas aprovavam essas novas tecnologias. E disseram todos altos, em particular no Rio de Janeiro, muito alto, acho que por conta do conflito entre cariocas e taxistas, uma coisa meio histórica. E o regulador foi contra. E aí o segundo movimento do regulador foi tentar regular ele como se ele fosse um táxi. Sem nenhuma base econômica, sem nenhum estudo sobre isso, sem uma reflexão mais detida, sem estruturação da discussão regulatória. Então, o que o IPEA identificou como algo que é relevante no Brasil, não só, nem está dizendo não regule, não proíba, não isso, não aquilo. Mas é um passo anterior, estruture a discussão. Estrutura essa discussão. E você já vê em alguns países do mundo, um terceiro ciclo, onde você tem uma discussão de proteção de dados, e você tem até uma visualização dos serviços prestados pelos aplicativos, de uma maneira a integrar o transporte público. Achei interessante o que a Mariana mostrou. Tem uma certa conexão intermodal entre o Uber e outras, em outras modais de transporte público, em modais de transporte público. Tem gente explorando essa possibilidade, porque você pode, com isso, economizar dinheiro que você vai gastar em infraestrutura, em construção de infraestrutura pesada, que hoje em dia tem um custo relativo muito alto. O interessante disso é que, engraçado, o Brasil começou a fazer esse movimento de estruturação da discussão regulatória, eu me lembro do meu tempo de Ministério da Fazenda, nem de Cade, em que a gente começava a discutir análise de impacto regulatório. E como é que você estruturaria essa discussão? E naquela época era algo ainda muito, muito preliminar, se discutia um pouco sobre a adequação, se o objetivo regulatório era adequado à medida regulatória, a existência de meios menos restritivos para você atingir o mesmo objetivo regulatório. São questões super simples, e quem trabalha, por exemplo, no direito, vê isso por uma lógica de princípio da proporcionalidade. Em uma lógica economista, você vai complementar isso com estudos específicos sobre análise de custo-benefício, de custo-efetividade, e tem outros moldes para você poder fazer isso. Mas o fato é, independentemente de ser por um órgão regulador, estrito-senso, ou pelo Congresso, acho que falta um pouco de uma discussão estruturada. E, esse ano, a Casa Civil lançou uma consulta pública sobre análise de impacto regulatório. Isso é algo que a gente vê, em certa medida, porque essa tentativa de você pegar um bloco regulatório e tentar aplicar uma nova tecnologia, ela não é só para o Uber. A gente vê isso para a Netflix, a gente vê isso para o WhatsApp, a gente vê isso para vários outros serviços e aplicativos que envolvem tecnologia. Essa estruturação dessa discussão, isso é algo que eu acho falta bastante no Brasil, e tornaria a discussão para o setor privado e para a academia mais previsível, e ela deveria ser quebrada em algumas etapas, como se fossem obrigações específicas que viabilizassem esse controle social. O interessante disso é que grande parte da discussão de análise de impacto regulatório hoje em dia no Brasil, ela surgiu de experiências individuais, que a Casa Civil viu as disparidades e resolveu tentar fazer um bloco de uniformização. Eu não sei nem se já acabou a consulta pública, se não me engano, mas estava por agora. E tem muita gente tentando participar disso para ver esse esforço, porque, se você for pensar, por exemplo, a análise de impacto regulatório não é algo só sujeito a agências reguladoras do Distrito do Censo. Alguns parlamentos fazem isso, o Parlamento canadense faz isso, o Parlamento europeu faz isso. Você tem movimentos específicos nessa direção. E o interessante é que você consiga, em certa medida, trabalhar com três grandes blocos. E, com isso, eu me aproximo do fim, mas só para passar esse ponto. Um bloco onde você tem uma obrigação de justificativa, mas essa justificativa está estruturada. Você sabe como o governo vai analisar aquilo. Qual o teste que ele vai fazer, que etapas ele tem que ultrapassar. Essa é a primeira etapa. Uma segunda etapa é você tem que deixar isso transparente para terceiros. Todos os inputs que você utilizou, em certa medida, podem ser acessáveis. E a terceira etapa é que os dados que você utilize sejam comparáveis. O que eu estou dizendo é você tem, de certa maneira, ser capaz de plotar isso em uma tabela e entender de onde ele tirou, das diferentes matrizes de onde ele está compilando dados. A partir dessa possibilidade, você vai enxergar um pouco a possibilidade de uma discussão um pouco estruturada. Eu vi a discussão do PLC 28 e o interessante disso, eu não achei uma discussão estruturada. Teve muito apoio popular, eu absolutamente era contra o que estava escrito ali, nos pontos específicos que caíram, mas era muito difícil você entender o porquê daquelas específicas regulações. O porquê da placa vermelha? Qual era o objetivo daquilo? O porquê de restrições? Até você foi pensar em termos mais passados, por que uma restrição de número de avarais ou de licenças? Por que isso? O que você está tentando se atingir com isso? Com base em que estudo, em que dados e que informações? E aí eu vou para o último ponto. Por que isso é relevante? Porque as situações mudam. Então, você não só precisa ter uma análise de impacto, como você precisa ser capaz também de avaliar em que medida aquela medida regulatória afetou aquele objetivo regulatório e como você vai, ou não, alterá-lo dali por diante. Então, acho que o que está faltando no Brasil hoje em dia é uma certa estruturação da discussão regulatória, e não importa se ela está acontecendo no âmbito do Congresso, no âmbito de uma agência reguladora, ou de um agente regulatório municipal. Não acho isso tão relevante assim. E eu acho, sim, e até falando do ponto de vista do professor e não do advogado, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a dados no Brasil. A gente não consegue avaliar a política pública com dados. Isso é algo que, daqui a alguns anos, vai se transformar em um intrável, porque as discussões viram emocionais e não técnicas. E isso eu, particularmente, acho um problema sério, para que a gente consiga avaliar a política pública, reformar a política pública e implementar novas possibilidades. E, nesse meio tempo, talvez deixar um pouco a coisa acontecer para ver se existe ou não aquele impacto que está tentando deixar acontecer. Era basicamente isso. Eu queria reagir um pouco ao que a Mariana apresentou. Obrigado.